Se ver com outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim O coração chegou até as batidas, eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Eu cheiro do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir, por favor Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Quem vai embora, mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da verida Desse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Quem vai embora, mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da verida Se ver com outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Tem um cheiro Do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir Por quê? Por favor Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Quem vai embora, mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da verida Me deixa aqui sozinho, cuidando da verida Desse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Quem vai embora, mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da verida Se ver com outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim Sucesso, meu amigo Ferroje!